Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a Doctors TV. Hoje teremos aqui uma entrevista muito interessante com o Dr. Hussein Alwada, que é, eu vou arriscar aqui, é uma medicina integrativa transcendental. É uma coisa que envolve toda a engrenagem da vida, até a parte superior, até a parte mais simples das pequenas coisas, como um copo d'água, uma boa noite de sono. Sim, sim. Prazer aí por estar aqui. Obrigado, Dr. Obrigado pela oportunidade de estar levando para a galera um conhecimento que a gente acredita tanto que a gente dedica muito tempo e energia nossa para ensinar as pessoas o que a gente faz. Graças a Deus a gente tem uma demanda muito grande, uma clínica, e a gente vê resultados incríveis. A gente fala, pô, as pessoas precisam conhecer mais o que a gente faz. E é uma medicina integrativa de verdade. Por que de verdade? Porque tem muita gente que fala que faz medicina integrativa, mas faz o paciente ser refém de remédio, ser refém de procedimento. A integrativa é quando eu enxergo você com uma forma íntegra. Então o Duda não é só esse corpo, não é só o fígado, não é o estômago. O Duda é uma mente funcionante. O Duda é a alma também que transcende esse corpo. Então eu preciso entender, enxergo o Duda como um todo. Estou com um problema de saúde. Ok, esse problema de saúde está relacionado a um comportamento. Só que esse comportamento está relacionado a uma disfunção de algum evento que a pessoa viveu na vida dela que está fazendo ela adoecer. Então a gente explora toda essa jornada da doença instalando saúde. Então o nosso lema é doença e ausência de saúde. Da mesma forma, aqui tem luz. Não dá para falar que tem luz e é escuro. Ou a luz é escura, é um sistema binário, o princípio binário da vida. Então quando tem doença é porque alguma parte da saúde está ausente. Então a nossa missão é reinstalar na vida da pessoa a saúde para quem não tem espaço para a doença. Então é uma visão bem mais holística, integrativa. Essa é a pegada que a gente trabalha. Não, e não para nunca, né? Aquela coisa do tostines vem demais porque é fresquinho, é fresquinho porque vem demais. Aí vem primeiro o ovo, a galinha. Vai puxando uma coisa, vai puxando a outra. E você estava falando da importância de disseminar o conhecimento, né? Porque muitas vezes, sei lá, o paciente chega aqui sem um preparo anterior, ele não vai nem saber fazer as perguntas certas, ele não vai nem estar preparado para assimilar as direções, né? Exatamente. O que você está falando é tão verdadeiro, Duda, porque assim, as pessoas elas não têm noção de que existe algo além do que elas já ouviram falar. Então quando a pessoa, por exemplo, tem uma pressão alta, você pergunta para a pessoa, por que você tem pressão alta? Ela fala o quê? Ah, minha genética, meu pai tem pressão alta. Então eles têm uma perspectiva limitada. Quando eu chego e falo para a pessoa assim, tudo bem, você tem o gene da doença, mas o que está expressando esse gene? O que está fazendo esse gene se expressar no seu organismo? Existe algum fator que estimula esse código genético. Então fazer a pessoa entender que, pô, tudo bem, você tem alguma inflamação no corpo, você toma um anti-inflamatório para resolver, mas qual que é a fonte da inflamação? Você entende? As pessoas, elas têm essa limitação de enxergar além, e é por isso que a gente faz esse trabalho educativo, né? É de mostrar para as pessoas que existe algo além do que você tem consciência. Porque a melhor forma de você resolver o problema, o primeiro passo é tomar consciência dele. Como você vai tratar uma coisa que você não tem consciência que você tem? Então a nossa missão é fazer as pessoas tomarem consciência que existe algo além que elas precisam trabalhar, aí elas vão procurar como trabalhar isso que elas precisam trabalhar. que aí vem a nossa parte de orientar, estimular, mostrar o caminho. Então é esse choque, né? A pessoa, como assim? Eu não preciso tomar remédio para sempre. E como assim envelhecer não é senão de adoecer? Como assim que eu não preciso ter o mesmo destino do meu pai? Trazer essa perspectiva para as pessoas é muito legal, né? Porque às vezes mistura também o que é o determinismo genético com o hábito também que é passado de pai para filho e tal. Então eles fazem a mesma coisa, e aí por conta dessa causa eles atribuem, né? Ah, isso aí é genético. Ah, isso aí, a minha família é assim. Isso é muito comum para câncer de mama, por exemplo. A mulher com câncer de mama, a mãe tem, a tia tem, a avó tinha. Meu filho vai ter, depende. Você herda o gene da doença. Você tem um gene que expressa a doença. Só que o que faz você realmente ter a doença não é ter o gene, é ter o mesmo comportamento da sua mãe. As pessoas não reparam que elas reproduzem o mesmo comportamento. Se você não se comporta da mesma forma que sua mãe se comportou, você não vai ter doença. E se comportar em vários aspectos. A forma que você se alimenta, a forma que você dorme, a forma que você suplementa, a forma que você trabalha, por exemplo, quando fala de câncer de mama, sua energia é feminina. Como você lidar com relacionamento, como você lidar com energia masculina. Então assim, a natureza do ser humano, ele reproduz os padrões daquilo que ele teve como referência. E a referência do ser humano inicial são os pais. Então, se você não pega uma nova referência, você vai continuar a ter os mesmos comportamentos. Porque quando fala uma pessoa, ah, tô com problema financeiro, por exemplo, mas quem que é a sua referência pra ganhar dinheiro? Quem te ensinou a fazer dinheiro? Quem te ensinou a ter uma boa saúde financeira? Quem te ensinou a ter uma boa saúde financeira? Ninguém, por isso que tá lascado aí, você entendeu? Então, a mesma coisa pra essa parte da herediteridade, ela acontece não só o gene, o comportamento. A pessoa herda o comportamento. Então, quando você ensina a pessoa a ter uma nova referência pra mudar o comportamento, ela começa a ter uma outra forma de viver, uma outra realidade que não é independente do gene só. Tipo, o que é normal, né? Normal pra o seu círculo mais próximo, ou normal em relação ao potencial da espécie humana? A pessoa que tem um referencial muito curto, né? Muito limitado, ele não consegue se colocar na perspectiva do grande potencial ali da espécie, né? Ele não sabe até onde ele pode ir, né? Porque ele teve uma referência limitada, né? As pessoas confundem o comum com o normal. O comum é o que todo mundo vive, mas o normal não é esse, né? Por exemplo, a gente fala pras mulheres, ter cólica menstrual é comum, mas não é normal. Ah, eu gostei dessa diferença que você colocou, mas pra isso você tem que expandir, mudar a referência pra mudar o comportamento e visão. Mudar a visão da pessoa, enxergar que ela precisa cuidar de saúde espiritual, saúde mental, saúde emocional, saúde física, né? Buscar suplementar, porque hoje o estilo de vida nosso exige uma suplementação e por aí vai. Eu não vou desperdiçar esse gancho que você me deu, eu vou aproveitar e vou te presentear aqui com o kit aqui da nossa Doctors First. É um presentinho. É um presentão. É um presentão. Essa sacola é novidade. Eu vou abrir já? Ô, por favor. Vou tomar um tempinho aqui. Esse é um presentão porque você tá falando de coisa de qualidade. Sim, é. Coisa de qualidade, matérias-primas, excelente. Agora sim, um dos suplementos que eu gosto, que eu tava até contando a história pro Jandir, esse daqui. Ah, magnésio, gold standard. É, eu tenho em casa, né? Aí um vizinho meu, eu não tava em casa, né? Não tinha ninguém em casa. Ele me ligou, cara, eu tô com dor no peito. Jovem, né? É o típico crise de ansiedade, né? E tava com um amigo dele, falei, manda seu amigo subir em casa. Pega dois comprimidos de magnésio e dá pra ele. Rapaz, tira e queda. Ele saiu da crise de ansiedade e dormiu ali. É o que eu tava falando pro Jandir, né? Eu acho que a questão, hoje em dia as pessoas olham só a parte de fora, magnésio, mas não sabem o que tem por trás. É o suplemento, o preço, né? Só que a qualidade é muito importante. Então não é tudo igual. Eu acho que, por isso que eu falo que é um presentão. Barato que sai caro, né? Aí você olha só o lado direito do cardápio ali, aí você pega... Exatamente, mas aí é uma coisa... É, porque tem muita coisa também, né? Tem muito conhecimento, assim, que não é tão claro sobre a procedência das matérias-primas e não só de matéria-prima de suplemento, mas você vai num restaurante, você não sabe os ingredientes que tem ali. Você tá confiando meio que cegamente no chefe e na estrutura ali. Mal ou bem, no rótulo, tem ali, né? A lista de ingredientes por ordem decrescente. Você pode olhar e saber. Mas restaurante, você não sabe nada, né? Você tá meio vendido ali. Vá pelo que... Você vai comer o que tem aí. E com a procedência também das matérias-primas, dos suplementos, qual que é o recipiente, qual que é o... São as substâncias usadas como veículo, né? Sim, sim. E o próprio... A matéria-prima, né? Muda muito, cara. Muda muito. E você fala muito também sobre as pequenas coisas, né? Tipo, a qualidade da água, por exemplo, né? Que a gente tá... O corpo é, sei lá, quase 70% de água. A gente tá o tempo todo... Virou cultura popular essa coisa de ah, você tem que beber tantos litros por dia e tal. Só que ainda na cultura popular tem muito isso, assim, de que água é tudo igual. Água é água. E essa coisa também de garrafinha, garrafinha plástica, que foi dominando tudo. Antigamente, Duda, quando você falava que é plástico, é frescura e tudo mais. Hoje é científico. Hoje existe uma alerta pra isso importantíssima, né? Então, realmente, a água não é tudo igual. Eu bato muito nessa tecla há tanto tempo, né? Então, uma água de um filtro X e uma água de um filtro Y não é a mesma água. Você analisa ela microscopicamente, os cristais da água, você vê uma diferença. Existem as características que interferem na água. O nível de ionização, o pH da água, né? A tensão de superfície, o poder redox da água. E tudo isso muda a qualidade da água. Mas o que muda na água? O tanto que ela hidrata o corpo. Então, um copo de uma água alcalina pode equivaler a cinco copos de uma água não alcalina. E não só isso. O quanto o seu corpo aproveita essa água e a água tem o poder de antioxidante. Então, oxidação é o processo de enferrujamento, nós que a gente fala. Ela rejuvenesce o corpo. Então, a água não é tudo igual, né? E como você falou, né? A vida é feita de pequenas coisas, né? E a maior parte do que a gente vive é das pequenas coisas que a gente repete todos os dias. Porque a gente fala, o pior pecado não é o grande que você faz uma vez. É o pequeno que você está fazendo todos os dias. O que adoece você? Não é uma pizza que você come no final de semana. É o açúcar que você põe no café todos os dias. Você entende? A coisa, a água mole, em pedra dura, tanto baixa até que for. Exatamente. Então, as pequenas condutas repetidas, elas que realmente estão moldando a realidade da pessoa. A realidade é essa. Seja na sua saúde física, na sua saúde mental, emocional, espiritual, por aí vai. Eu estudo água há bastante tempo, né? Tem algumas referências, né? O doutor Batmangalidi é um médico iraniano. Ele tem vários livros top, top sobre água. Tem o doutor Márcio Bontempo também brasileiro. Ele tem um livro chamado Água Horto Molecular. Muito legal, né? Ele explica sobre cluster. É, cara, fenômeno. Você lê o livro, você não quer beber mais qualquer água. Tanto que onde eu frequento bastante, tem um filtro de água que eu escolho. Água alcalina ali e tal. E dá pra levar alguma coisa, assim, pra salvar, por exemplo? Porque é muito prático você ter uma garrafinha. Tem filtros hoje que fazem essa alcalinização. Não é igual um filtro, não funciona igual, né? Porque o filtro tem vários outros aspectos de mudança, né? Mas não é tudo igual. Inclusive, a gente tem uma casa em Antibaia, no interior de São Paulo. E perto de casa é debaixo da montanha. E tem um lugar histórico lá, num parque, que é onde a água da montanha descia antigamente. Porque eu não tinha casas, né? E tinha descrição da qualidade da água. Então, ela tem de magnésio, de clóide. E você vê que na descrição dessa água natural, é uma coisa bem antiga, assim. Tá lá o pH da água natural é alcalina. É uma água magnesiana alcalina. Que é o que tem... Magnesiano, a gente não tem água magnesiana, por isso que é importante, né? O magnésio, ele tende a puxar o pH da água também, né? Também, sim. Tornando água magnesiana. Os componentes minerais também ajudam, né? A água tá cada vez menos... Mais desnutrida, entre aspas. A gente pode falar assim, né? Tá cada vez mais intoxicado. A gente vê a água floretada. A gente sabe que o flúor é uma loja. Essa convenção aí que o Brasil virou signatário. Se trata água com cloro. Não, tem coisa que a gente pensa assim, pô, beleza. A prioridade ali é matar bactérias. Mas isso não existe em outras ferramentas de você fazer isso. Não, sim. Eu tô falando assim, tipo, pô, se eu for pensar assim, pô, imagina, cuidar da Sabesp. Agora você foi nomeado CEO da Sabesp. Pronto, resolve aí. Imagina o problema que não deve ser... Problema, todo problema tem solução. Você vai ter que procurar a melhor solução pra população. Lógico, é uma solução que salvou as pessoas de muitas doenças. Mas a gente tá vendo que está expondo as pessoas a outros problemas também. Nós, como médicos, a gente pega um paciente com hipotiroidismo, ali que tá intoxicado com cloro, com flúor, né? Ele pega muita água floretada. O flúor, ele compete muito com o iodo, né? Com o iodo. O iodo e o iodeto são nutrientes importantíssimos pra todo o sistema endócrino do corpo. Tireóide, as mamas, ovário, testículo. Então, assim, você tá perdendo nutrientes. Já é escasso na alimentação. E também você... ele não tá sendo aproveitado no organismo. Aquela coisa de sal iodado, isso aí ajuda alguma coisa ou também é mais um... Ajuda, mas ajuda e não ajuda, né? Porque, assim, esse iodo que tem no sal não é todo muito bem aproveitado do seu... Porque você adicionou o iodo, né? O iodo, ele tem que estar na estrutura do sal. Ele não pode passar por um processo de refinamento. Por isso que ele tem que ser um sal integral. O iodo tem que fazer parte da sua composição natural, original. Porque quando você adiciona o iodo, esse iodo é muito volátil, a gente fala. Ele não fica na estrutura, é fácil dissipar, entendeu? Por isso que a gente recomenda, sim, né? Fazer, por exemplo, um soro caseiro, que é água e sal rosa, por exemplo. Sal rosa de qualidade, obviamente. Isso melhora muito. O que a gente tem de relato de pessoas que melhoram? Melhoram os sintomas de cólica menstrual, dores de cabeça, asma, rinite, sinusite. Ficou muito associado essa coisa de... Ah, tá muito sal, muito sódio. Vai... a pressão, vai aumentar a pressão. E essa coisa também de... Pessoal fitness, né? Não, não. Mínimo de sódio possível. Aí associa o sal como se fosse uma coisa ruim. E como se fosse todo sal, fosse igual. É, exatamente. Aí tem um problema que todo sal não é igual, né? E o problema não é o sódio. É o excesso do sódio. Porque o sódio, ele tem uma bomba dentro das suas células, né? Bomba de sódio e potássio. Quando você tem muito sódio, realmente se desequilibra essa bomba. Por isso tem que ter o sódio e o potássio. E, obviamente, uma das causas da pressão alta, da hipertensão, é o excesso de sódio. Só que tem várias outras que ninguém explora. Sobrepeso, sedentarismo, baixa vitamina D3, baixo de magnésio, que ele é um relaxante da musculatura lisa do vaso. Corpo que tá inflamado, uma pessoa que não dorme, uma pessoa que tá sob estresse emocional. Você entende? Um hipotiroidismo não diagnosticado. Então, tipo, o magnésio ajuda na vasodilatação? O magnésio é um relaxante muscular, tá? Na camada externa do vaso, tem uma musculatura lisa ali. O que é a pressão alta? Quando a pressão do sangue na parede do vaso é muito alta. Quando você faz o relaxamento, você faz uma dilatação. Aí aumenta ali a superfície, o volume de sangue circulante, aí fica menos depressão. Em muitos casos que você melhora, você tá suplementando magnésio. A pessoa para de usar remédio. Óbvio, não tô orientando pra ninguém parar de usar remédio. Lógico, você vai fazer tudo isso pra melhorar e quando você for parar o remédio, você vai consultar seu médico e vai fazer o exame de novo pra ver se a sua pressão regularizou sem o medicamento. E vai fazendo uma monitorização. Muitos pacientes ficam sem remédio. É incrível. Mas tem que fazer. Agora só pra não esquecer, voltando à parte da água. Você falou do pH, da alcalinidade, falou da tensão superficial e falou mais uma coisa que eu não conheço. O poder de redox. Redox, o que é isso? A estrutura da eletricidade da água. A condutibilidade elétrica? A condutibilidade elétrica. Ah, tá, tá. Bem legal. Essa expressão eu não conheci. Que torna mais a água ficar mais antioxidante. A oxidatividade é bem legal, cara. Esse é um ponto bem extenso, né? Explicar essa parte de condutibilidade elétrica. Os cristais da água. O próprio nome é oxidação. É o oxigênio. O oxigênio é tudo, né? O oxigênio é tudo, né? Por isso que eu falo. Que tem água. Ah, não tem água boa, é água normal. Tem água que faz mal. Tem água que faz mal. Água tem um nível de redox alterado. Pode fazer mal. E como é que você consegue ou medir ou corrigir isso? Medir, você vai medir em laboratório, né? Como faz pra corrigir? Você já compra filtros que são prontos pra isso, né? Só o fato de você alcalinizar a água, o pH dela, você já melhora a condutibilidade elétrica dela. É que tem umas coisas, por exemplo, colocar num copo de vidro ou numa garrafa de vidro e deixar exposto ao sol. Essa água solarizada. Assim, melhora, sim. Fica até com as bolinhas, assim. Mesmo que ela não esteja quente, ela vai ficando com as bolinhas. De vez em quando, quando eu lembro, eu faço isso, assim. Então, ó, tô tomando um sol, aí eu boto a água junto ali. A frescura é essa, né? A frescura é porque você não estudou e não praticou. É, parece coisa meio coisa de hippie. Só pra você ver como a gente tá desconectado da natureza da vida, né? Por isso que o ser humano tá cada vez mais artificial e consequentemente mais doente. Porque ele acha frescura se expor ao sol. A frescura se andar descalço na terra. E essa coisa do grounding, agora tá na moda, né? De ficar descalço no chão. Não é na moda, sempre foi. Não, não, sim. Agora tá na moda de falar sobre isso. É meio que a versão gourmetizada do natural da espécie. A gente anda calçado, calçado é borracha, borracha ele inibe, né? Essa condutibilidade elétrica do corpo. Então, assim, você tem um acúmulo de elétrons no corpo, isso daí vai alterar a eletricidade do corpo, da célula, né? E a célula do S com mais facilidade. E tem muitos estudos científicos sobre isso. Isso daí não é uma coisa, ah, achismo, não, cara. É só pesquisar que você pode... Uma coisa que eu acho ingrata, né? Sobre esse argumento do comprovado por artigo científico da ciência e tal, que hoje as pessoas falam o nome da ciência com a facilidade também, você fica perdido. Porque uma pessoa fala uma coisa, outra pessoa fala outra, a conversa é perente. Vamos falar um negócio pra você. Mas eu digo assim... Nem tudo é sobre artigo científico. Por exemplo, uma coisa que é descoberta hoje, um dia ela não tinha artigo científico. Pois é, então. Por definição, demora muito tempo até você ter uma comprovação científica de alguma coisa. Então, fato, sei lá, vamos supor, esse negócio aqui não tem comprovação científica. Mas isso não anula a sua eficácia. Sim. Você concorda? Só não tem artigo científico. Mas isso não quer dizer que isso não funciona. Sim. Então as pessoas precisam entender isso. Da mesma forma que você pode ter um artigo científico falando que isso faz mal, e outro artigo científico mostrando que isso faz bem. Que entra as questões do viés do artigo científico. Interesse, né? Interesse, viés. Por exemplo, todo mundo tomou... É uma fortuna fazer um artigo científico. Cinco tomou isso, deu certo, cinco tomou isso e não funcionou. Mas o que não funcionou? Será que ele era obeso? Então tem umas variáveis que mudam totalmente o resultado. Então é algo muito sensível ao artigo científico. É uma coisa muito importante para a ciência, mas ao mesmo tempo também, o fato de não ter artigo científico não anula o efeito, ou valida 100% o efeito de algo. Por isso que é uma coisa que vai muito pelo estudo, a fisiologia do negócio, a natureza do negócio. A parte clínica eu imagino que tem uma força muito grande, né? Você vê um paciente, aí você começa a apontar direcionamentos, aí ele segue, aí vai melhorando, você vai sentindo aquilo. Por exemplo, né? Tem essa briga na internet, leite inflama ou não inflama, né? Leite faz mal ou faz bem? Tem rinite e sinusite? Corta e se melhorar, você tira a sua conclusão. Então assim, pô, tirei, melhorei, não tive mais raqueca, não tive mais rinite, não tive mais sinusite. Que artigo científico você precisa mais? O cara tá há anos usando bombinhas, sei lá o que, ele melhorou tirando o leite, pronto. Ah, mas é só pra ele. Pô, tá, mas pra ele não importa. É isso. Cada corpo é um corpo, você tem que avaliar a individualidade, e o artigo científico, ele vem pra nortear você, né? Na medicina não tem nunca nem sempre. Existe individualidade, né? Uma coisa que faz bem pra todo mundo, mas não faz bem pro fulano. Sim, não faz pro fulano. Então a individualização é muito importante. Tem que ter uma sensibilidade muito grande, né? Sim. E outra coisa que também tá se falando muito, tá na moda, eu ia falar de novo, mas que tá se falando muito atualmente na internet é a história do jejum. O jejum intermitente, o jejum como uma ferramenta pra você emagrecer, pra você... Dieta dos famosos. Dieta dos famosos, é, também. Emagrecer, desinflamar, até ficar mais produtivo de manhã. E você tem um curso, né, sobre... A gente tem um curso chamado de jejum, a ferramenta milenar, né? A gente explica a história do jejum. Como que eu me introduziu ao jejum, né? Eu sou muçulmano e como muçulmano, né, a gente tem o mês do ramadã, que é o mês do jejum. E eu faço esse jejum desde os 15 anos, né? E eu sempre que eu jejuava, ah, come aí, não, tô de jejum. Aí eu falo, pô, você é louco? Como assim? Isso faz mal. Vai desmaiar. Vai desmaiar, você passar mal. E aquilo, falei, meu, não é possível que Deus vai te mandar fazer um negócio que te faz mal. Então eu comecei a estudar o assunto. Então eu estudo o jejum há mais de 15 anos. Estudar. Não, fora que você já aprendeu dos seus antepassados que já praticavam. Sim, sim. Você está falando que quase 2 bilhões de pessoas praticam o jejum todos os anos. Há muitas gerações. Há mais de... Elas têm o jejum como uma ferramenta de cura. Que Jesus Cristo, Buda e Malmé, eles concordam com uma coisa e tem em comum que eles indicam o jejum. Então assim, é difícil você chegar e guerrear uma ferramenta milenar, uma guerra que é uma prescrição divina para o ser humano. E hoje você vê que sim, o jejum cada vez mais se mostrando como uma ferramenta de destoxificar o corpo. E consequentemente você emagrece, destoxifica consequentemente o cérebro, ele fica mais produtivo. E de uma forma paralela, ele destoxifica suas emoções e sua saúde espiritual. Como o jejum vai fazer você melhorar a saúde espiritual? Olha que louco, Duda. Tem várias vias, tá? Vou te explicar uma. Quem tá acostumado a comer o dia inteiro e fica um período sem comer, ele vai sentir o quê? Fome. E fome é um dos sentimentos instintivos. Você tá sentindo o seu instinto. Quer dizer que você tá voltando pra sua essência. E quando você voltar pra sua essência, você para de se identificar com tudo que você viveu no seu passado, tudo que você tá vivendo ao seu redor, pra você se identificar no estado de presença. Então fica muito mais fácil você conectar a sua essência, consequentemente, à criação. Então você entra no estado meditativo, que é o estado onde você reprograma seu cérebro pra reprogramar seus comportamentos, consequentemente, à sua realidade. É, faz todo sentido. É incrível, cara. E também se você for ver, dentro dessa cultura judaico-cristã, cresci muito com esses valores na cultura ocidental, que são muito fortes. Essa coisa dos sete pecados capitais, a parte da gula, a parte da avareza também. Você querer mais do mundo, né? Pra dentro de você. Você querer acumular mais coisas e segurar aquelas coisas. Essa coisa também relacionada à alimentação, à energia, porque a caloria é uma unidade de medida de energia, né? Dos alimentos que a gente coloca pra dentro. Porque eu sempre falo, se você não consegue controlar o que você coloca pra dentro, através do seu imenso, você vai controlar o quê? Então o jejum, ele faz você desenvolver uma habilidade mental de autocontrole. Por isso que a gente fala que o jejum é uma ferramenta pra antivícios. Porque o viciado, ele não consegue controlar, ele é compulsivo. O jejum, você controla o que você tá colocando pra dentro, porque você pré-programou o que você vai fazer. Então você tem controle. Você fortalece um padrão mental do autocontrole. Então você começa a ter autocontrole sobre basicamente tudo. Sobre o que você come, sobre o que você bebe, com quem você anda. Sobre se faço isso ou não faço. Então fica muito mais fácil você sair do vício. Você consegue fazer um jejum de comida, você consegue fazer o jejum de dopamina. Que tá na moda também, essa coisa. Tudo agora é dopamina, né? Mas assim, o jejum por si só, bem aplicado, ele faz, porque quando o seu corpo tá em estado de fome, a gente chama de dessensibiliza os receptores de dopaminérgicos e serotoninérgicos. Ou seja, às vezes a pessoa, qual que é o problema dela? Ela precisa de tanta dopamina, ou seja, os receptores estão saturados. Então você precisa fazer mais dopamina pra fazer o mesmo efeito. A gente chama de saturação. A dopamina é aquela, é o neurotransmissor da expectativa, né? Será que vai, será que não vai, será que vai ser bom, será que não vai. Bem estar, a pessoa sente isso. Mas ela precisa de alguma coisa que faça mais descarga de dopamina pra fazer o mesmo efeito de satisfação. O jejum, ele faz o quê? Ele dessensibiliza. Então com menos dopamina você consegue ter uma resposta maior. Por isso que nesse período de jejum a pessoa sofre um pouquinho, sente fome, ela sente desconfortável. Mas é o que eu falo, existe diferença entre dor e sofrimento. Dor é inovitável, sofrimento é quando você nega a dor. Então a dor tá doendo, ok, deixa doer, vai passar. Agora quando você vinha a dor, fica reclamando. Minha filhinha sente uma dor, eu falo, filha, doeu, mas não machucou, tá tranquila. Aí ela calcula ali e fala, ah, faz sentido. Aí ela para de chorar. A dor faz parte desse processo de limpeza, de regeneração, de dessensibilização do corpo. Porque não tem como você não melhorar sem passar por um momento de reformulação. E reformulação exige mudança, e a mudança é desconfortável. Da mesma forma que a gente tava falando, você começou um treino novo, você vai ficar dolorido. Então todo o processo de reformulação, da sua natureza, é a dor. Mas o sofrimento... Exatamente, mas o sofrimento é quando você nega a natureza do processo, que é a dor. Então por isso que o jejum, ele vai, ele deixa você mais forte até... O jejum fica ali a hora, se for no seu jejum. O jejum, ele faz você ser mais resiliente à dor. Então você aceita a dor, você sofre menos. É um processo incrível, é uma receita divina fantástica. Não tem nada mais poderoso que o jejum, nada. Ah, e o próprio exercício físico, a musculação, por exemplo. Você vai conhecendo também os seus limites ali, você sente a dor ali, desgastar a fibra muscular, as inflamações todas. Aí depois, por conta daquela agressão toda, as fibras, depois do descanso, a nutrição e tal, o negócio volta mais forte, né? É mais ou menos esse é o princípio universal da vida, né? Exatamente. Claro que tem que ser aquela dor bem trabalhada, aquele desgaste na medida certa, no tempo certo, pra você tomar a lição certa. O sofrimento das pessoas acontece porque elas não dançam conforme a música toca. Então assim, isso faz parte da vida. Então todo sofrimento vem de negação. Você pode ver, tudo que faz você sofrer é porque você nega a sua natureza. Quando o ser humano entende que a vida é assim, só que ele nega, eu não quero que seja assim comigo, você vai sofrer. Sente uma exceção, sente mais especial, não só especial, comigo. Não, comigo não vai ser assim, não quero que seja assim, mas tem que ser assim. Então isso gera sofrimento. Então o jejum, ele trabalha cada parte, assim, incrível. É uma coisa muito bacana, cara. Eu sou suspeito pra falar. É, mas é muito edificante mesmo. E ao mesmo tempo, a gente hoje vive nas grandes cidades, onde tá calor lá fora, você liga o ar. Tá frio, você liga o aquecedor. Tá chovendo, você nem sabe. Às vezes choveu, você nem sabe. Tá com a cortina fechada, ouvindo alguma música, tá numa videoconferência, tá numa reunião, numa consulta e tal. Então a parte do jejum, ela acaba funcionando muito como um lastro na realidade, né? Porque, tipo, o ser humano, quando caçador-coletor, quando mais agrário, mais rural e tal, ele tava muito mais suscetível às mudanças do clima, do tempo, a safra, a umidade, né? Então o jejum, ele te joga de novo, te conecta de novo, independente de onde você tá. Pra sua natureza, exatamente. Porque, assim, o que faz qualquer coisa na vida adoecer? É quando algo sai do seu habitat, sai da sua natureza. O jejum, ele reestabelece a sua natureza. A sua natureza, em termos de consumir menos pro seu corpo. Seu corpo, ele tem um sistema poderoso de autocura. Lembra quando você era criança, tava brincando lá com seus amiguinhos, machucou, fez um corte, voltou, mamãe, corta ela só. Envolveu o negócio, foi, amanhã você acordou. Foi aquele beijinho, ah, aquele beijinho mágico da mamãe. Então, você acordava amanhã, já tava cicatrizado. Existe uma inteligência no seu corpo incrível, mas por que ela não tem funcionado? Porque ela tá sendo atrapalhada. Tem a expressão, muito ajuda quem não atrapalha. Exatamente. Você não atrapalha. A gente come o tempo inteiro, dorme mal, tá desidratado, tá desnutrido, tá estressado. Como é que um sistema que precisa de tanta energia, como um sistema de inteligência máxima, que é o sistema imunológico, vai funcionar? Então, por isso que o jejum também é um potencializador, o otimizador da função imunológica. Então, assim, quando você fala de imunidade, Dudu, você tá falando o quê? Você tá falando de câncer, você tá falando doença autoimune, você tá falando de infecção de repetição, você tá falando de problemas inflamatórios no corpo, tá falando basicamente de todas as doenças crônicas. Tá o tempo todo, tá ligado a tudo, né? Por isso que jejum é um coringa, sabe? É um coringa pra saúde do corpo, mas também melhora muito a concentração, melhora muito o foco. Falar, mas eu faço jejum, eu fico irritado, nossa, eu oficionei um cômodo. Mas é muito tênue essa linha do nada, você tá com a mentalidade clara, produzindo pra caramba, de repente dá fome, você fica ou meio triste ou irritado. Eu sei que se você continuar mantendo ali, que o seu corpo também tá pedindo pra você dar uma centrada e tal. É, o que que acontece? Aí você volta pro controle. Não, mas tem dois tipos. Tem dois tipos. Tem aquela pessoa, o pessoal que não consegue ficar sem comer, mas isso é natural quando você vai começar o jejum, porque a gente é uma síndrome da abstinência. Você tá viciado em comida, só pra você ver o tanto que o pessoal tá viciado em comida, ele não consegue ficar 16 horas sem comer e já começa a passar mal. O seu corpo suporta ficar mais de um mês sem comer. Então, caramba, se você em 16 horas não tá fazendo um mês sem comer... Meu filho, come pelo menos uma banana, senão você vai passar mal. É, a gente perdeu essa noção, essa noção de que o corpo é inteligente demais, se a pessoa tem sede, ela vai sentir sede, vai tomar água, se ela tá com fome, ela vai buscar comida. A gente distorceu muito as questões que tem que comer conforme o horário, conforme necessidade, conforme a possibilidade, conforme o corpo pede. A gente tá tão desconectado do nosso corpo e o jejum faz essa reconexão. Pô, agora eu tô com fome, preciso comer. Pô, agora eu preciso trabalhar. Seu corpo, ele começa a se obedecer. É igual um cavalo que ele obedece ao seu dono. O cavalo selvagem não obedece ao seu dono. Ele vai conforme ele tá pré-programado, ele quer fazer do jeito que ele quer. Não, é o cachorro que você vê nitidamente que o cachorro tá passeando com o dono, mas não o certo, né? Exatamente. Você passeando, a coleira frouxa, o cachorro do seu lado, você parou, o cachorro para. Nunca o cachorro tomando a dianteira, assumindo as rédeas daquele passeio, né? Exatamente. O cachorro nunca são nossas vontades e outra coisa que a gente não trabalha muito é você domar suas vontades. Qual que é o segredo de uma pessoa bem sucedida? É a pessoa que coloca suas necessidades sobre suas vontades. Ponto final. Ah, eu tenho vontade hoje de sair pra beber. Não, mas eu vou ter que estudar. Ah, eu tenho vontade de ficar no sofá de sentar deitado aí assistindo Netflix. Não, mas eu preciso treinar. Você entende? Pra ter êxito em qualquer coisa, você tem que ter a mentalidade que coloca a necessidade e sobressai a vontade. Se só a vontade é ela que domina o seu comportamento, não tem como crescer na vida. É impossível. É impossível. Dentro de um relacionamento qualquer, né? Minha vontade é mandar a pessoa pra aquele lugar. Mas necessidade, meu papel aqui é dar apoio, de entender. É tudo isso na vida. É tudo sobre ter a necessidade sobre a sua vontade. E o jejum faz isso. Porque eu tenho vontade agora de comer. Mas agora eu tô programando a minha necessidade e meu programa, que eu me programei, é não comer. Você começa a desenvolver e treinar esse padrão mental de colocar necessidade sempre sobre a sua vontade. E você começa a ser uma pessoa que tem essa performance alta de sempre fazer o necessário, depois da sua vontade. Então quando você desenvolve essa... Aí você vê aqueles caras que fazem coisas que ninguém consegue fazer. Não é porque ele é diferente, porque ele treinou esse padrão. E tá relacionado também ao seu papel na sociedade, seu papel dentro da família, a coisa de você servir, colocar o interesse dos seus filhos ou dos seus pais na frente da sua vontade, do seu interesse de curto prazo. Manter a estratégia ali. Esse pensamento dinástico, né? Essa coisa do legado, essa coisa do... Sim, sim. É, tudo isso exige muito a pessoa fazer essa renúncia sobre a vontade. O que é a essência das religiões? É você simplesmente colocar a vontade divina, que é a sua necessidade, sobre a sua própria vontade. Não é isso que Jesus ensina, né? Animal, né? É, basicamente isso. E o jejum treina você fazer isso. É uma ferramenta poderosa demais. Uma coisa assim, a gente tem um curso inteiro que fala sobre jejum. Porque assim, o jejum em termos fisiológicos do corpo já tá meio que manjado. Lógico que muitas pessoas não sabem ainda, mas é uma coisa que é nítido hoje. Lógico, você fazer um jejum bem feito, sua imunidade vai melhorar, seu corpo vai emagrecer. Com o tempo, você vai diminuir aquela vontade de comer o tempo inteiro, o vício pela comida, o vício pelo doce. Eu quero mostrar que as pessoas não escutam muito sobre jejum e dificilmente vão escutar. Porque quando eu pesquisava sobre jejum, até hoje eu pesquiso, você não vê ninguém falar isso. É muito difícil. Tem que pegar uns autores pingados, jogados no mundo inteiro, estudar bem os livros celestiais, o Torá, a Bíblia, o Corão e outras filosofias. Precisa extrair isso daí. Então eu queria ter essa oportunidade para mostrar para as pessoas que o jejum não é o que elas estão achando. É isso e muito, muito, muito além do que elas estão achando que é. Então, assim, por isso que eu gosto de focar nessa parte filosófica, nessa parte espiritual, o impacto espiritual do jejum. A gente falou um pouco sobre a hidratação, sobre a água, falamos um pouco sobre o jejum. Uma coisa que eu não posso te deixar de perguntar é a importância do sono. E como blindar, como encaixar o sono. Desde a preparação para você preparar para ir desacelerando, e entrar no sono no momento certo, na hora certa, do jeito certo. E também a parte da manutenção, porque muita gente também tem essa insônia no meio da noite, acorda para ir ao banheiro e não dorme mais. Eu, de vez em quando, tenho também. Custa para pegar no sono de novo, acorda cansado porque o despertador toca. Então, assim, como é que você consegue estruturar essa parte do sono também? Como você vê, assim, como uma grande epidemia, assim, dessa coisa comum? O sono é um dos elementos dos pilares fundamentais para a saúde. Lógico que as pessoas hoje não têm interesse de buscar saúde. Elas querem tratar a doença, que é diferente. É, querem uma pílula mágica para dormir sem ter que ir para o trabalho. As pessoas não querem ter saúde. Elas querem tratar a doença. Querem ficar no celular até meia-noite, tomar uma pílula e tum. Exatamente. E saúde é uma coisa que precisa ser trabalhada, desenvolvida. Então, você vê por que as pessoas estão cada vez se afundando na sua vida, financeiramente, profissionalmente, espiritualmente, porque elas não querem desenvolver nada. Elas querem aquela cultura de terceirizar a solução. Então, isso existe, né? Então, o sono é uma coisa que você precisa desenvolver. Como é que você desenvolve uma boa qualidade de sono? Primeiro, você tem que entender que tem uma coisa importante. As pessoas falam muito sobre quantidade de sono. Só que antes da quantidade, vem a qualidade do sono. Tem gente que dorme oito horas, acorda arrebentado. Tem gente que dorme cinco horas e meia-seis horas, acorda um leão. Então, não é só a quantidade de horas. É a qualidade do sono. E eu costumo falar que a qualidade do sono está intimamente ligada à última hora do seu dia. É o que você faz nessa última hora do dia. É o que você está fazendo, o que você está ingerindo, o que você está pensando, para onde você está olhando. Tudo isso são os estímulos que vêm através dos seus sentidos para sinalizar para o seu cérebro como quimicamente ele vai reagir. Então, aquela pessoa que está lá com o celular na mão, na cama, ou TV ligada, aquilo lá emite uma luz que sinaliza para o seu cérebro, a região occipital do seu cérebro, através do nervo óptico, que está de dia. E isso bloqueia a produção do hormônio extremamente importante, que é a melatonina. E a galera vai falar isso aí. Eu vou tomar melatonina para dormir. Amigo, seu cérebro faz melatonina. Então, não adianta impedir ele de produzir e tomar. Não faz melatonina. Por isso que a qualidade do sono das pessoas está cada vez menor. As pessoas estão cansando cada vez mais. Chega a tarde, já está bocejando. Aí, cansa de tarde, fica desperto à noite. Então, ela inverteu a dinâmica e a natureza da produção hormonal. Uma coisa muito importante é o que você faz pelo menos meia hora antes de dormir. Qual seria o ritual ideal dessa última hora de... Primeiro zero, zero eletrônicos. Zero eletrônicos. É difícil, porque assim, você vê o tanto que a gente está viciado. É, porque o celular hoje consegue te deixar... Mas é o que eu sempre falo, Luda. Não é sobre tirar algo, é sobre colocar água no lugar. Porque é muito fácil falar, para de fumar, para de beber. Fala o que a pessoa precisa fazer, porque vai ficar um buraco para ela. Então, o que faz? Não é ficar sem o celular. É você começar, por exemplo, a fazer uma meditação. Fazer um ritual espiritual de oração. É você ler um livro, por exemplo. É você tirar um momento lá com o seu parceiro, sua parceira. Ou com o filho, se estiver acordado. É fazer lá um caderninho da gratidão. É você se conectar, ler uma bíblia, um corão. Ler um livro que te traga sentimentos bons. É isso. É, essa perspectiva positiva, assim, de propor uma coisa. Porque aí não tem espaço, né? Para fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Ou você está fazendo uma coisa da outra. É a mesma coisa que em fumo. Eu não falo para de fumar. Eu falo para começar a treinar. Falo para começar a comer bem. Falo para começar a meditar. Falo para começar a suplementar para diminuir essa hiperecitabilidade cerebral. Ele vê que não faz em casa mais. Ele fala, como é que eu fumava? Nossa, o negócio fede. Você entende? Então, assim, é sobre o que colocar no lugar. Eu acho que ele tem que colocar uma rotina sagrada ali. Celular longe da cabeceira da cama. Deixa tocar no banheiro. É bom que você levanta e não volta mais. Isso começa a interferir na qualidade do seu sono. Isso faz total diferença. Fazer uma suplementação também antes. Um chá de valeriana. Um chá de camomila. Isso vai ajudar bastante. Reduzir as luzes à noite. Depois das oito horas, a gente já desliga todas as luzes. Só fica uma luz longe lá da cozinha, por exemplo. Ligar. A gente vai preparando para dormir. Em casa eu boto lâmpada vermelha. Além de ser baixinha, a luz é... Menos luz azul, né? Dizem que a luz... Frequências azuis e tal são as que mais atrapalham. Sim, que é o que usavam antigamente que era a vela, né? Sim. Isso já ajuda muito. Quantas pessoas melhoraram de insônia fazendo coisas bem simples? Outra coisa, não comer duas horas antes de dormir. Porque na cronobiologia, que é a ciência que estuda a resposta do corpo aos ritmos do universo, a partir das nove, das oito, nove horas, o sistema digestivo para de funcionar. Tipo, o restaurante fechou. Você entendeu? Você vai lá e manda comida. Então fica aquela bagunça dentro de você. Conversando ali. Conversando isso, começa a aumentar a produção de cortisol. O cortisol inibe a produção de melatonina, que é o que vai fazer você induzir o sono. Às vezes você nem dorme, você capota. Porque você acorda à noite, acorda cansado, mesmo ter dormido a noite inteira. Então a qualidade do sono, como eu identifico como é que está a qualidade do sono? A qualidade da energia que você tem quando você acorda. Se você acordou cansado, você pode ter dormido 12 horas. Tem gente que acorda mal porque dorme muito. É, dormir demais atrapalha também. Atrapalha demais. É pior do que dormir menos. E essa coisa dos ciclos de sono? Sim, tem as fases do sono. Fase 1, fase 2, fase 3, fase REM. Essas fases precisam ser completadas. E isso acontece naturalmente em um sono de qualidade. Porque a questão hormonal antes de dormir, da melatonina e do cortisol, ela depende muito do que os seus sentidos estão recebendo de mensagens do meio externo. Como é que você está se sentindo? Você está se sentindo bem? Você tem mais GABA, mais serotonina, então mais fácil de você dormir. Você está agitado, noradrenalina, cortisol, isso começa a bloquear a qualidade do seu sono. Você pode até dormir. Vai ser que você acorda à noite, ou quando acorda, acorda cansado. Ou depois do almoço, você tem que dormir. Porque a qualidade do seu sono não foi integralmente de qualidade. Isso reflete o nível de energia do corpo. Sempre que o paciente fala, me tenho cansaço. Primeira pergunta, como é que está o seu sono? É um pilar fundamental. Lógico, pode ter outros motivos. Se o seu celular está sem bateria, você vai checar quanto você está carregando ele. O tempo, a qualidade do carregador, se o cabo está legal. A qualidade do sono. Então, falando de energia, tem que pensar em sono diretamente, diretamente. E a hora de dormir também faz total diferença. O seu cérebro tem uma programação de produção de melatonina pela glândula pineal. E esse pico de produção acontece das 9 horas até as 10, 10 e meia. Se você dorme fora desse período, você não vai pegar o pico da produção desse hormônio que vai induzir e dar qualidade para o sono. É, tem uma coisa que dizem que, assim, a cada hora dormida antes da meia-noite vai por duas depois. Sim, sim, sim. Por quê? Justamente pelos níveis de melatonina diminuírem depois da meia-noite. Então, já é. O seu pneu já fala assim, já foi. A hora que eu tinha que induzir é isso. Então, a qualidade do sono fica completamente prejudicada. E a parte da alimentação? O papo está muito bom. Eu queria ter ficado falando mais sobre o jejum, queria falar mais sobre o sono, mas eu quero fazer nesse primeiro papo nosso, assim, um apanhado geral das principais coisas do dia-a-dia, dos pilares da saúde e do dia-a-dia. Alimentação. Como é que a gente pode, no mundo hoje, cheio de ultraprocessado, de conservantes, de corantes, aditivos, mas toda a equipe de marqueteiros e de especialistas em comportamento, psicologia e tal, trabalhando pra te convencer a comer aquilo, né? É um motinho ali, né? É uma coisa... um tsunami, né? Eu acho que o maior problema, Duda, eu resumo num negócio de falar, desinformação. Porque se você educa as pessoas a entenderem o que faz bem, o que faz mal, a pessoa consegue escolher melhor. E outra, a desinformação no ponto de dar a pessoa a entender que o que ela come interfere diretamente no nível de energia dela e sobre a vida dela como um todo. A pessoa acha que comer mais é sobre engordar, comer menos é emagrecer. E não. O que você come vai determinar seu nível de energia durante o seu dia. Esse nível de energia vai determinar o quanto você consegue produzir, consequentemente o quanto mais você consegue ter resultado na vida. Todo mundo quer ter mais resultado na vida. Mas ninguém quer fazer o que precisa ser feito pra conseguir. Quer ter mais energia. Pra ter mais energia você tem que escolher melhor o que você consome. Então assim, ó, a pessoa tá fazendo um jejum, dormiu bem, direitinho, seguiu ali todo o ritual, dormiu direitinho, acordou bem. Como quebrar esse jejum? Qual que seria a alimentação ideal, assim, pra um café da manhã ou pra uma primeira refeição do dia? Pensando no estômago que tá mais relaxadinho ali, né, você não pode chegar a mandar uma feijoada ali, né, porque você tem que preparar seu estômago, né. Faz uma aguinha com limão que já vai ativar as enzimas digestivas ou uma fruta digestiva. Árabes, né, gosto de tâmaras, né, kiwi, o abacaxi, né, o mamão que é rico em papaina, em bromelina. Mas aí de barriga vazia? É. Já de cara, mas aí o abacaxi, o mamão, por exemplo, não teria muito... O ácido, né, gostoso. Carga glicêmica, índice glicêmico. Não, mas tá tudo bem, porque você vai fazer a refeição em seguida. O índice glicêmico, ele abaixa, você não vai comer um abacaxi inteiro, é uma rodelinha, né, ali tem seus 7, 8 gramas de carboidrato, pouco, né. Então ele tem um índice glicêmico alto, mas quando você come a refeição, isso já vai diminuir muito o índice glicêmico e você vai comer muito pouco. É só pra preparar o estômago. Fez isso, dá uns 5, 10 minutinhos, já prepara uma refeição básica. E o ovo, que é o famoso café da manhã universal, o ovo, ovo mexido, omelete... Sim, assim, Ludo, é o que eu sempre falo, não existe bom pra todo mundo e mal pra todo mundo. Tem muita gente que come ovo e se sente mal, porque o ovo, ele tem uma proteína muito grande chamada albumina. Então se a pessoa tem um sistema digestivo já fragilizado, cansado, toma remédio pro estômago, você manda um ovo pra ela não vai fazer bem. Porque um dos sistemas do seu corpo que mais gasta energia é o sistema digestivo. Então uma pessoa cansada, depressiva, esgotada, você manda um alimento difícil de gestão, vai só piorar o quadro. Não, agora recentemente minha mãe fez uma entrevista com o doutor Laí Ribeiro, ele falou, eu só como a gema. Aí eu falei, caraca, deu a volta, porque antes a gema, quando eu era criança, é cuidado a gema, não sei o que... Hoje sabe-se mais sobre esse poder alergênico da clara, né? Essa parte que você acabou de falar aqui. Exatamente, porque a carga dessas proteínas complexas, não é que faz mal, Ludo, é que as pessoas estão cada vez mais cansadas, mais estressadas, mais desnutridas. Então esse alimento torna pesado. E a gema, ela tem um equilíbrio entre a proteína, a gordura, os micronutrientes. Realmente, a gema é a parte mais importante do ovo. A galera da clara, a galera que conta caloria só. Ah, tem tanto de proteína, pá. Dane-se que vai acontecer no meu estômago, no meu intestino, vai inflamar. Batir minha meta de macro. É, e quer saber de macro. Ele não entende a qualidade do macro. A proteína não é tudo igual. Tem a biodisponibilidade da proteína, tem a ingestão da proteína, tem a absorção da proteína, tem a metabolização da proteína. Então, 5 gramas de proteína não é igual em todos os 5 gramas de proteína. Que tipo de proteína é essa? Então, graças a Deus, hoje a nutrição, ela tá se expandindo, né? De analisar qual que é a qualidade dessa caloria, a qualidade desse macronutriente. E a gente tá conseguindo realmente fazer mudanças que estão gerando efeito nos nossos pacientes. E um almoço, assim, um almoço... Basicão, né? Uma proteína, né? Uma proteína, uma salada caprichada com azeite, gergelim, algumas castanhas. Você também pode fazer o quê? Colocar, dependendo da pessoa, se colocar um carboidrato, um raiz... O famoso feijão e arroz brasileiro, né? Com pequenas quantidades, por que não? Depende da pessoa também, né? Se ela tá com processo fermentativo intestinal, os grãos já não são interessantes. Depende da dieta que ela tá fazendo. Mas o prato brasileiro não é ruim. Só que o problema é que as proporções no prato estão erradas. É muito feijão, é muito arroz. Aí já entra farofa, que não tem nada a ver. Então, um pouquinho de feijão e arroz. Aumenta mais a quantidade de proteína, aumenta mais a quantidade de vegetais e legumes e verduras ali. Tá maravilhoso. A gente vai num PF normal, a quantidade de arroz e feijão que vem proporciona uma proteína. É impossível você comer tudo ali. Ata cabo-bife e sobra uma montanha de arroz. E o problema é o preparo, né? Ah, é. A gente também não sabe como foi preparado. Com óleo vegetal... E os óleos vegetais, tipo óleo canola, óleo de soja, óleo de palma... Até parece retrógrado falar disso, porque já tem... É claro que o tanto que isso faz mal, principalmente quando é aquecido, né? Isso torna uma gordura hidrogenada, inflamatória, entope as artérias, aumenta a carga inflamatória do corpo, aumentando o risco de câncer e várias outras doenças. Então, de gorduras assim, você recomenda o quê? As gorduras animais, o óleo de coco, o azeite. O azeite é uma alternativa legal. A manteiga de garrafa, a manteiga guia também é uma opção legal. São opções que dá pra levar aí. Muito obrigado, doutor. Por mim, eu ficava mais horas aqui tirando um monte de dúvida. Pra mim é uma honra estar aqui contigo, é uma super consultoria. Ô, imagina. Tem que agradecer aí pela oportunidade. Vocês estão de parabéns aí. E levar esse conhecimento adiante é uma missão mesmo, né? Até porque é muito importante a gente passar esse conhecimento adiante, porque isso vai voltar. A sociedade está muito conectada, né? Igual a gente estava falando da saúde, da parte transcendental, porque isso volta. Depois você vai num restaurante, a pessoa que não tem o conhecimento, ela vai te servir uma comida pior, vai servir pros seus filhos, vai servir pros seus pais. Então é importante mesmo a gente ficar nessa de espalhando a palavra ali. Você faz um trabalho excelente no Instagram também. Você tem canal no YouTube também, né? Obrigado aí por receber a gente. Vou dar uma honra. Obrigado aí. E até breve, quem sabe, a gente faz outras oportunidades aí. Com certeza. E quanto a vocês, recomendo também as outras entrevistas aqui da Dr.Civy. Tem muita entrevista legal. Dr. Gabriel Azin, Dr. Baracá, Maria Moya, que a gente fez um treino também. Demian Maia. Então vale a pena conferir também esses outros episódios aqui na Dr.Civy. E aí a gente vai estar sempre aqui, quintas-feiras às 19h30, trazendo conteúdo de valor pra você. Grande abraço. Tchau, tchau.